E aí, querido legal do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de Battle Boys E o tema de hoje é Nanatsu no Taizai vs Tokyo Ghoul, cara, vocês deixaram aí nos comentários E você já sabe como funciona isso, véi, deixa nos comentários e o comentário mais likeado aí, vamos dizer assim É o tema para o próximo vídeo Mas você que não sabe como funciona o Battle Boys é o seguinte, cara Eu tenho um boss para defender, que no caso é aquele Meliodas sexy ali, bonito com a marca E eu tenho um boss para atacar, que no caso de hoje é o Kaneki, véi, que é o boss do Tokyo Ghoul E com isso nós temos um tempinho para quebrar Lucky Blocks para pegar minérios e trocar por itens do mod Com os minérios que pegamos na Lucky Block nós podemos trocar por itens do Tokyo Ghoul e do Nanatsu no Taizai, véi Então tem a armadura do Kaneki e tem outros itens, tem, claro, a marca do Meliodas, que é bem famosa aqui no canal, né, véi Mas pessoal, hoje tem uma parada especial, cara Hoje é o seguinte, hoje vai ser uma meta aí para vocês Se o vídeo que está saindo agora, 2h30 provavelmente, bater 800 likes em 4 horas Presta atenção, véi, se esse vídeo aqui bater 800 likes em 4 horas Eu vou postar um vídeo 5h20 de outro Battle Boys Então, mano, vai depender de vocês, véi Então se você quer o outro vídeo de Battle Boys, mano, deixa o like E se você vê que está passando, já chegando a 4 horas e o vídeo não conseguiu o like suficiente Mano, manda o vídeo para um amigo e fala assim, deixa o like que eu quero ver um novo vídeo, véi E é isso, véi, 4 horas o reloginho já começou a contar Mano, isso é fácil se vocês, todo mundo, clicar no like e passar para o amiguinho, véi Isso aí não é tão difícil não, véi E em 5 horas a gente pega isso, então 4 horas é uma meta para vocês 800 likes em 4 horas, eu sei que vocês conseguem Porque vocês, vocês, vocês são os melhores inscritos Mas é isso, fiquem com o vídeo que ficou incrível, véi Flash, você sabe que não é novidade, que eu prefiro o Nanato no Taisai, né mano Porque a marca do Meliodas vai ganhar com certeza esse carne aqui de bosta Não, pior que é verdade, véi, a marca do Meliodas, meu Deus do céu, véi Que negócio chato Mano, é chato não, eu acho super legal, véi O Meliodas, eu vou lá e tutututu É assim que acontece Ah, é claro, porque para você é fácil, né Agora para mim que toda vez perde por conta dessa marca, é ruim demais Não, mano, e olha só, para mim também é difícil Porque tem muito de Creeper aqui e o... Não, tudo viu Olha, que isso, o Flash está rápido Entendeu? Entendeu, entendeu, entendeu Ah, mano, essa piada está tão bosta que eu acho que já peguei na graça há muito tempo É, eu estou ligado, eu estou com azar hoje Eu estou vendo que eu estou com azar, véi Eu não estou entendendo essas leak blocks aqui, véi Ah, mano, eu estou com azar Você botou o leak block no balão, botou? Mas é claro que coloquei Ah, então Eu acho que você está... É... Editando isso aqui Como assim de dano? Está vindo com muito azar, véi Está muito estranho, véi Você botou o leak block no baú Não, calma aí Eu coloquei tudo normal Se fosse de... Ah, vai, você poderia ver, né Não, você está alterando alguma coisa aqui, véi Eu estou sentindo... Ah, você tem que... Tarento, cara Ah, não Ah, mano, outra bagulho de bicho, véi Ah, mano, esse negócio é horrível, cara Ai, meu Deus Lock, só chora, véi Ah, só chora você que só perde Você chora quando perde Eu choro quando ganho Não tem nada a ver com o que eu estou falando Mas você não ganha Beleza Hoje eu estou com a marca do Miliondas no couro Então eu vou ganhar Mano, você é o Caneki, não muda de time Não Eu estou com o Caneki, mas eu vou pegar essa marca aqui e vou ganhar de você Sabe o que o Caneki fez quando ele viu o time dele de futebol ganhando? Não Ele levantou o caneco Ai, meu Deus Mas é, mano, ele levantou o caneco Não, isso é um infarto, véi Na moral Ah, mano, essa piada foi muito boa, véi Eu fiquei treinando muito tempo pra fazê-la Lock, estou treinando um infarto por causa da sua piada, véi Ah, mano, eu gostei da minha piada, sério É, faz todo sentido, véi Ele levantou o caneco Ah, que é muito bom, né, véi Meio que... Uma piada muito inteligente, né, véi Não, não é inteligente Não é Eu fiquei pensando em vender pro... Sei lá, pro Cacete Planeta Que já acabou muito tempo Beleza Esse cara tá atualizado aí, hein É, mano Pro Pânico, né Pânico na Band Ou algo assim, né Ah, beleza Você acha que o Pânico vai aceitar essas suas piadas de lixo Claro que vão, mano Nossa, mano, essa armadura de Luck, ela tem um negócio muito louco, véi Que eu peguei Ah, mano Mano, essa armadura de Luck, ela não é de Deus, não Ela é, sim Ela é de Deus, sim Para de falar que ela não é Tá louco O negócio é... Mano, é de outra dimensão O negócio é do capeta Ah, eu já vou conversar com a Diane aqui, véi Sabia que o Meliodas tem um... Uma atração com a Diane? Com a Diane? O Meliodas desde quando tem atração com a Diane? Tô zoando, não tem não Mas seria legal se tivesse Nossa, esse Luck aí sabe de nada Não, tô falando sério Eu tô só zoando, cara Eu só tô zoando Ei, só zoando, né, pessoal? Só zoando Só zoando, mano Mas você sabe alguma coisa do Tokyo Ghoul, véi? Não, não sei tanto assim, não Mas... Ah, olha só O cara não sabe nada, véi Não, não sei de nada Eu assisti a primeira temporada Não continuei por conta que eu achei meio... Meio... É, tá ligado Mano, vai falar que é ruim Vai falar que é ruim de novo Não, não tô dizendo que é ruim Tudo você acha ruim, véi Olha quanto mob tá vindo aqui Olha quanto o Kaneki querendo me matar, véi Tá de fico de zero essa droga, véi Pelo amor de Deus Tá vendo? Calma aí É, tipo assim Eu já assisti a primeira temporada Aí quando chegou na segunda Eu achei não tão bom, tá ligado? Ah, calma sua boca Você que não sabe o poder O poder Qual o poder do Kaneki? Já que você é o manjador Ah, mano, olha só, véi Mano, por que que tem um creeper E um bicho me bater, mano? Ah, mano Eu odeio os mob do Minecraft, véi Eles são muito chatos Eles, tipo, eles estão pra fazer nada Fala isso não Porque tu gosta? Fala isso não Claro que eu gosto Creeper é a minha marca oficial Ah, Creeper Eu vou nem falar Creeper é a minha marca oficial É? Ele faz parte de mim já Fica quietinho, fica Melhor que o pessoal não escuta sua voz Vamos fazer assim Flash fica mais quietinho por muito tempo, beleza? É uma brincadeira, é um jogo Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira Não, não Precisa não, porque eu vou sentir sua voz Sentir falta de sua voz Não, você vai sentir a minha falta Você vai sentir a minha falta Não, ó O cara, acho que Eu tenho Sky na minha vida Então acho que eu vou precisar de você Nossa Ô, louco, mano Nossa, beleza Tô zoando, tô zoando Quando você ama o Sky aí O Sky tá te trocando aí por menininha, tá bom? Ah, se der nada, o Sky não me troca, não Ô, Flash, mas Você sabe um pouco de Tokyo Ghoul que eu sei Sim, eu sei, eu sei um pouco Então conte um pouco o que você sabe pro pessoal Ok Eu lembro do primeiro episódio Onde o Kaneki, ele tá meio que andando pela cidade Kaneki não anda, ele corre Calma Tô zoando Nem sei, eu tô zoando Eu acho que ele tá Eu não sei se eu não me engano Ele tava em algum bar, em alguma coisa E ele conheceu uma mulher que era muito bonita e tal E ele começou, ele não sei se foi ela Parece que foi ela que falou com ele, entendeu? Aí ela chegou nela, seduziu ele e tal Aí ela levou ele pra um canto, tá ligado? Mandou o golpe da Falciane Foi isso que ela fez É, exatamente Ela mandou aquele golpe nele Aí, então Aí ela seduziu ele pra um lugar lá Todo escuro lá Que não sei o que Aí quando o Kaneki foi Ela tentou, tipo É... Tipo, morder ele, tá ligado? Porque os Ghouls Que é a nova... Que é uma, tipo, uma nova raça Eles comem carne humana Então, ela foi e mordeu o Kaneki Aí, por sorte O Kaneki, ele não morreu Por conta que Um, se não me engano Um guindaste Alguma coisa assim Caiu em cima dela Nossa, essa história aí, mano É coisa pra contar, hein? É... É tipo aqueles filmes Eu sobrevivi, sabe? Que o cara... É tipo aquele negócio da... Discover É, exatamente É tipo isso, véi É um bagulho longo Quando eu tiver neto aí Você conta essa história aí Que eles vão adorar Quando eu tiver neto Por quê? Eu nem fui pai ainda, véi Você que tá pulando Minha mesa de estágio, né? Não, não, não Mas depois Daqui a um tempo Quem sabe Você tá com... Que isso, mano? O cara tá querendo já... Já botar a regra aqui Ô, Flash Você que vai ser pai primeiro Porque você já tem namorada É, isso é verdade Eu nem isso eu tenho Eu sou encalhado Porque você é feio Ah, meu Deus do céu O cara falou bonito Essa é a... É plena e nova realidade Você é feio Plena e nova Porque só você tá criando Exatamente isso, né? É claro Porque eu sou o criador Eu tô numa briga Pra pegar um negócio aqui Que você não tá ligado, véi Hoje eu tô no azar Geralmente quando eu sempre jogo Nesse mapa, véi Eu venho no azar Que tu não tá ligado, véi Esse mapa aqui É o mapa que mais me dá azar Não, é você que é azarado Não vem, não Loggi fica tentando colocar A desculpa no mapa Só que ele mesmo Que é azarado Não vem, não Não, mano Mas é sério Esse mapa aqui É um dos únicos mapas Que eu perdi para o boss Se você prova que você é azar, véi Ok, beleza Enquanto isso Eu tô matando o seu bosta Você já... Tô brincando lá Nossa, eu já tava vindo Nas costas aqui já Não assusta não Tá louco? É Eu vou pegar minha espadinha Essa espada aqui é... Mano, você vai ter que pegar A armadura do Kaneki, tá? Não vem pegar A marca do Medeiros 2 não, hein? Já peguei Olha que cara ladrão, né, véi? O cara quer ser o mais forte Eu disse que a armadura do Kaneki é forte Claro que é forte Não, mas aqui será que é melhor do que... Usa ela, usa ela pra gente testar Ok, vamos lá, vamos lá É... Você consegue comprar? Primeiro aqui Eu vou comprar Nossa, mano Ah, não sei se eu vou comprar, véi Porque tipo assim A marca do Medeiros 2 Tá por... Por o tanto de diamante que eu tenho, tá ligado? Então... Ai, meu Deus O cara vai jogar esse migué Mas, mano, não É sério Mas eu vou comprar a marca do Medeiros 2 Ela já quer vir pro meu grupo, né, véi? Não pode não, Fred Nossa Você não quer junto de você? Claro que não Por isso que a gente tá aqui batalhando, né? Senão a gente estaria fazendo amizade A gente não tem uma amizade? Não Nossa A gente tá aqui só por... Sei lá Por gravação Gravation Beleza Sabe que a gente tava tendo uma amizade aqui Uma aproximação melhor, sabe? Chega esse de conversa e tudo mais Mano, o Flash é sempre assim, véi De rápido ele não tem nada Quer ver? Ah, o cara já tá com marca, véi Ah, ué Você tá aqui, ó Olha o cara Olha que bicho é esse, véi Olha ele, ele tá de olho fechado e olho aberto Ele tá piscando Vem 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 Não, vamos fazer assim Você vai pra sua ilha e depois a gente conversa, tá bom? Olha o caniquei já te batendo O cara bate no próprio boy, né, véi? O cara é muito inteligente Não, sai daqui Pronto Vai Vai Não Eu vou pegar esse teu ouro aqui Não, 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 não Nossa, eu me esqueci disso aqui, véi Nossa, eu esqueci que podia trocar Calma aí Não Sai, ó Flash Deixa eu pegar o ouro Não O que? Vou deixar pegar o ouro aqui O quê? Sai daí Ah, mano, o cara me derrubou Ah, Loki Vou aqui pegar meus ouros aqui Que eu vou pegar a armadura do caniquei, véi Sempre Ah, é Pega a armadura do caniquei Porque você tá muito fraco Eu vou tentar pegar mais itens É porque eu tô com azar, véi Que eu nem sei se eu acho melhor, véi Tô num azar hoje Que você não tá ligado Mas, sério Não adianta de nada Perdi todos os ouros Por quê? Porque eu quebrou Caia tudo no void Caralho, você jumenta, hein, mano Você Eu só tô com um só, véi Você brinca de ser jumenta, hein Meu Deus do céu Ai, mano O que que eu Loki, eu queria saber uma coisa O que que você faz pra parar de ser jumenta, véi Não, o que eu faço pra parar de ser jumenta é isso aqui, ó Não, 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 não Devolve o diamante, peguei Devolve o diamante Sai daqui Pera aí O Flash, por que que tu Pera aí, repetir, pera aí Vamos tentar Vamos refletir Vamos refletir É uma cena Bom, vai O Kaneki, ele estava nesse lugar, certo? Sim Ele foi por ali Sim Ele era pra ter voltado E ele tá visualizando o quê? Eu acho que o Kaneki se apaixonou Pelo Meliodas, véi Olha o olhar dele sexy Não, não Não, ele não é sexy Ele é feio Não, mas Não, deixa ele Deixa Nossa Nossa, é agora É agora Nossa, véi A gente se enrolando, mano Não confio mais nesse Loki, véi Ah, cara O melhor foi Nossa, é agora Aí, tipo Ele não fez nada Tipo, nem me matou, tá ligado? Ah, mano Na moral, véi Não fez nem de cosquinha, véi Não fez nem cosquinha Mas eu queria ver, ô Flash Você tá com um diamante, sei o suficiente? Eu tô, eu tô aqui com essa Eu quero ver a armadura do Kaneki, véi Já que eu já ganhei, né? Olha isso daqui Que louco Só falta a bota, mas Nossa, mano Olha, olha a sua boca, véi Fica muito maneiro, né? Fica, velho Caraca, tipo Nossa, essa máscara tá muito linda Caraca Mas ela dá o quê? Essa armadura tá dando o quê pra você? Nada? Só dá speed e night vision É, então A gente vê claramente Que a armadura do Meliodas É, mano Ela dá speed, strength Help boost Jump boost Health, na verdade Resistente, fire Resistente, fire What, mano? Dá tudo, né? Essa armadura Ela é um Mano, ela é linda, véi E ela só pega um lugar só Mas ela gasta rápido também, né? É, gasta bastante rápido Se você não Você levar muito dano Ela acaba no instante, tá ligado? Mas, ok, né? Você ganhou Não vou chorar Hoje Hoje eu não vou chorar Porque hoje eu tive Chances reais de ganhar, tá? O problema é que o Loki me enrolou Ficam conversando aí Ele ficou puxando assunto E matando meu boss, tá bom? Então Ah, mano Mano, você sabe que você não consegue convencer meu público, né? Sempre quando você fala que eu que roubei O pessoal fala que foi você que roubou, né? Tá ligado, né? O pessoal do seu canal Ele tem um ódio Ele tem ódio de mim, véi Não, você fala que tudo é ruim, véi Você acabou de falar que Tokyo Ghoul é ruim Não é que é ruim, né? Você não entende Você assiste a parada e fala que é ruim, véi Você tem algum problema É porque, mano Chegando no segundo episódio, cara O anime, eu acho que ele deixa assim, tá ligado? Eles não ligam mais pro anime direito Aí no começo, pelo menos no começo da segunda temporada Eu não gostei Opinião própria, tá bom? Não falou nada, véi O Flash é um ridículo mesmo Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Eu esqueço do quê? Do like, girls Bom, mas hoje, Flash Hoje, eles precisam realmente dar um like, véi É verdade, mano Por quê, mano? Tem quatro horas, véi Um Battle Boss comigo Não é só com o Loki É comigo, tá? Ah, então ele não manda like, não Então acho que agora sim Ele não manda like Mas se... Pessoal, sério Vai ser um vídeo de Battle Boss muito épico Na verdade, acho que nem tem o Flash Porque o Flash é ridículo Ninguém gosta dele Mas vai ser um vídeo de Battle Boss muito épico, cara Sério Mano, vamos bater 800 likes em quatro horas E fique esperando que mais um vídeo aí, né? Vai vir aí no canal 5 e 20 Se, né? Se bater E é isso, pessoal Não esqueça de curtir a fanpage do canal Me seguir no Twitter também Beijo na mão de vocês E até mais Fui! Tchau! Tchau!